Fala meu povo, hoje é sabadão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje a gente vai trazer mais um pré-jogo aqui no canal, trazendo todas as informações de Palmeiras e Bahia que acontece amanhã no Allianz Parque, jogo gigante, jogo importante, confronto direto de duas equipes que estão no G4 e brigando pelo título, vamos trazer as informações do Bahia, possível escalação, vamos trazer também informações do adversário, fazer uma análise da partida, uma análise tática e também trazer dicas para quem gosta de fazer aquela fézinha. Se você ainda não me conhece, meu nome é José Victor, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia, já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você ajudar o canal e consequentemente o nome do esporte Curio Bahia e se você gostar do nosso conteúdo, peço por favor que você se inscreva aqui no canal para me ajudar a chegar a 5 mil inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo, falta menos de 400 pessoas para isso eu conto muito com o teu apoio clicando no botão de gostei e de se inscrever também, tá bom? É isso, já vamos começar o vídeo para a gente não perder tempo trazendo primeiro as informações do adversário, informações do Palmeiras que joga em casa esse confronto contra o Bahia, mais um jogo decisivo do Bahia até aqui na temporada contra uma equipe direta pelo G4 e mais uma vez fora de casa. Vamos falar sobre o Palmeiras que deve ter volta de jogadores importantes para este confronto, Gustavo Gomes que estava com a seleção paraguaia disputando a Copa América, já voltou, já retornou ao Brasil e pode ser opção do técnico Abel Ferreira para começar entre os titulares. Gustavo Gomes, um dos jogadores mais antigos desse atual elenco do Palmeiras, um jogador de confiança do treinador, joga praticamente todos os jogos quando está à disposição, muito bom zagueiro, um dos melhores do campeonato brasileiro há muitos anos já e pode voltar para este confronto contra o Bahia. O Palmeiras deve ter também outras duas voltas importantes no time titular, o Gabriel Menino que cumpriu suspensão no último jogo e o Rafael Veiga também um dos principais jogadores da equipe, talvez seja um dos principais ou seja o principal nesse momento, é o Pilar, é o cara mais decisivo ou o cara mais importante desse atual elenco, dele que se espera as principais jogadas, os gols e que carrega o time nas costas. O Palmeiras que assim como o Bahia também finalizou a preparação para o jogo de amanhã, hoje o Palmeiras teve o último confronto contra o Grêmio no meio de semana, empate de 2x2 e agora joga lá no Allianz Parque tentando defender a invencibilidade, tentando defender ali a posição à frente do Bahia, como eu falei, confronto direto. Já o Bahia só teve um dia para se preparar para este confronto, os atletas iniciaram o dia lá no CT, vai ser o de Macedo assistindo o vídeo da última partida com erros e acertos durante o jogo, depois o técnico também, Rogério Ceni, pegou os reservas para fazer um coletivo no campo, depois no final do treino, treino de finalizações, pênaltis também, para aprimorar a pontaria, deixar tudo certinho para o jogo de amanhã, jogo importante que com toda a certeza do mundo, qualquer detalhe vai fazer a diferença, então por isso um treino de finalizações como o Bahia sempre costuma fazer antes dos jogos, treino de pênaltis também, caso aconteça alguma penalidade, para que a taxa de conversão seja alta e que a gente consiga trazer um ótimo resultado de lá. Qualquer oportunidade de marcar ela vai ser muito importante e vai exigir uma taxa alta de conversão, seja nas finalizações ou seja nas cobranças de pênaltis. O time do Bahia não deve ter novos desforços para este confronto, além daquilo que a gente já conhece, Santiago Árias com a seleção colombiana disputando a Copa América e o Nico Acevedo que está ainda tratando o joelho, não está à disposição do técnico Rogério Ceni. Além disso, o Bahia não divulgou nenhum problema físico, nenhum dos pendurados também tomou o cartão e por conta disso devemos ter praticamente quase todo o time à disposição novamente e o técnico Rogério Ceni podendo repetir o mesmo time pela quarta vez consecutiva. Vamos falar da escalação, já que a gente está falando sobre isso. O Bahia deve ter a campo o Marco Felipe, na lateral direita o lateral Gilberto, a zaga deve ser composta pelo Gabriel Xavier, pelo Canu e na lateral esquerda Luciano Juba, lembrando que o Iago só pode jogar a partir do dia 17 e não está ainda à disposição. O meio campo deve ser composto pelo Caio Alexandre, pelo Jean Lucas, pelo Everton Ribeiro e pelo Cauli, na frente Tassiano e Everaldo. Esse deve ser o time titular do Bahia contra o Palmeiras, pelo menos tudo indica que deve ser isso mesmo, caso o técnico Rogério Ceni ou o Pitch por fazer alguma outra mudança, alguma coisa do tipo, a gente vai saber uma hora antes da partida, porque até então esse é o time titular que ele deve mandar a campo, como eu falei, podendo repetir pela quarta vez consecutiva, ele que vem fazendo isso desde que começou o Campeonato Brasileiro. O Bahia tem uma base, o Everaldo já virou titular absoluto, o Tassiano também no ataque, no meio campo a gente não tem nenhuma dúvida, na lateral esquerda é o Luciano Juba, até então, até o Iago ficar regularizado, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. A zaga também, o Canu já se firmou como titular absoluto, ao lado do Gabriel Xavier, é o time que vem dando certo, e é o time que vai tentar vencer o Palmeiras amanhã, lá dentro no Allianz Parque. Bom, meu povo, para a análise desse jogo, assim como o Flamengo, eu não lembro se eu consegui trazer um pré-jogo aqui no canal, acho que não, mas a sensação daquela parte da contra o Flamengo, ela é muito parecida com essa agora do Palmeiras. É uma sensação de confiança, além, assim, independente do adversário que o Bahia vai jogar, hoje eu tenho confiança nesta equipe, jogando contra qualquer adversário. É um jogo difícil, não vai ser fácil, vai ser um dos jogos mais difíceis até aqui na temporada, jogar contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, pelo time que tem, pela atmosfera que tem o estádio, e pelo campo sintético, é sempre muito difícil, mas a confiança, ela existe porque o Bahia mostra competitividade contra praticamente todos os times até aqui do Campeonato Brasileiro. Talvez o único que tenha mostrado um pouco menos foi contra o São Paulo, mas ainda assim, eu acho que o time teve momentos muito bons, o que aconteceu foi que o São Paulo foi um time muito mais, assim, que decidiu o jogo nas poucas chances que teve, nas oportunidades que teve, já abriu 3x1, mas ainda assim, o Bahia conseguiu ter bons momentos. E contra o Flamengo, foi um jogo muito, mas muito bom do Bahia, praticamente falando, apesar do resultado da derrota, que não merecia, acho que o mais justo ali possível seria o empate, o Bahia criou chances para fazer, criou chances para fazer não, poderia ter feito alguma jogada diferente, ou poderia ter clareado alguma jogada diferente, mas o time fez 1x1, e estava vivo dentro do jogo, estava controlando a partida com a bola, chegou a ter 70% de posse de bola, jogando dentro do Maracanã, coisa que dificilmente vai acontecer, com qualquer equipe do Brasil, e contra o Palmeiras também, tenta ser um jogo nesse mesmo sentido, o Bahia tentando controlar a partida, o Palmeiras, obviamente por jogar em casa, e dentro das suas características, tentando impedir isso, e por isso que vai ser um confronto legal, além de ser duas equipes do G4, são duas equipes que jogam futebol, o Palmeiras um pouco menos nessa questão da aposta da bola, mas ainda assim é um time que gosta de atacar rápido o seu adversário, que gosta de pressionar, que gosta de marcar num bloco médio para alto, para dificultar a vida do seu adversário, jogando em casa, é um time que na maioria das vezes, costuma ter mais a posse da bola, ou costuma incomodar muito mais o seu adversário, então tende a ser um jogo importante, nesse sentido, taticamente, até para a gente mostrar uma evolução, depois daquela partida contra o São Paulo, mostrar competitividade, eu acho que é o mais importante para o Bahia nesse momento, o técnico, o Rogério Senne, depois do jogo contra a equipe do Juventude, no vídeo de bastidores, ele falava sobre a diferença de pontos para o líder Flamengo, enquanto o time está a três pontos do nosso objetivo, ele falava, enquanto a gente está a três pontos do objetivo, a gente está na luta, a gente está ali vivo, e tem que ser assim mesmo, e esse jogo contra o Palmeiras, se a gente vence, pode abrir três pontos de vantagem, para um rival direto ali, pela Libertadores, pelo título também, o próprio Abel colocou o Bahia como um dos candidatos ao título, então, fazer um jogo de gente grande, fazer um jogo do tamanho da camisa do Bahia, que é uma camisa pesada, e que é grande também, e tem que mostrar em jogos difíceis, que está pronto para competir, que está pronto para disputar contra essas equipes, mesmo que não consiga vencer, mas que deixe sensações positivas, como foi contra o Flamengo, então, eu espero de verdade, e eu confio que isso pode acontecer, esse time já mostrou diversas vezes, em diversas situações, que é capaz de praticar um bom futebol, e de conseguir bons resultados, a campanha até aqui, ela mostra isso, o Bahia está muito perto de se aproximar, na melhor marca do primeiro turno, da história dos campeonatos brasileiros, de pontos corridos, desde 2003 ou 2001, se eu não me engano, o Bahia, o máximo que conseguiu foi 31 pontos, naquele ano de 2019, com o Roger Machado, muito provavelmente, deve conseguir essa marca, antes do final do primeiro turno, deve atingir ela, ou até ultrapassar, então, muito confiante, muito esperançoso, de que a gente possa conseguir fazer um bom jogo, trazer um bom resultado de lá, e como palpite para esse jogo, é arriscado, mas, eu acho que pode valer a pena, pelo momento que está vivendo o Bahia, e pelo preço que as casas dão, porque geralmente, eles não acreditam muito no Bahia, ou não acham que o Bahia vai conseguir um bom resultado, sempre jogando fora de casa, apesar do retrospecto, até então ruim, o Bahia só venceu um jogo fora de casa, mas, o dupla chance Bahia, eu vejo como um valor, pelo menos, eu vejo como uma opção legal, para quem quer se divertir, para quem quer fazer aquela pezinha ali, do final de semana, e, é uma coisa que não pode perder, é um dinheiro que não vai fazer falta, então, dupla chance Bahia, eu vejo com bons olhos, um handicap mais um para o Bahia, também, é muito interessante, o que significa, se o Bahia ganhar, a gente ganha, se o Bahia empatar, a gente, se o Bahia empatar, se o jogo terminar empatado, a gente ganha, se o Bahia perder por 1 a 0, a gente tem um valor, da nossa entrada devolvida, ou seja, é uma segurança, eu não vejo o Bahia perdendo de 3, 4 gols de diferença, 2 gols, eu acho até dentro do limite, mas eu também não acredito muito, então, estou confiante, estou esperançoso, e é esse o palpite que eu deixo para vocês, muito obrigado por assistir até aqui, até amanhã, que a gente deve ter um pós-jogo, deve ter uma análise, e espero vocês aqui no canal, tá bom? É isso, beijo, tchau, like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu!